Vocês vão olhar caralho. Eu vou 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 olhar caralho. O que é moleque? Calma a boca. Vai reclamar. Velho tá aí, ninguém tá precisando se jogar. Se você não tá gostando, cai fora. Não gostei não, cai fora. Cara chato. Só reclamar. Claro menino, não tô em dúvida se eu chamar pra cá. Vai velho, pra gente jogar mais vai lá então. Eu tô chegando na casa dele só, vai tá uma bosta, eu não quero mais isso aqui. Porra, só reclamo. Porra velho, o que que eu tenho pra falar de bonda? O que velho? Então sobre o que que eu tenho pra falar de bonda? Eu tô a boca. Eu tô a boca. Eu tô a boca. Eu vou pegar uma bosta. Eu tô a boca. Ah, tem um bom espírito, velho. Vou jogar potato. Vamos tentar, mano. Ei, vem cá jogar potato. Usar left your channel.